Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Convido você, se gostar do canal, a se inscrever aqui embaixo na tarjinha e tocar o sininho, assim você vai receber todos os vídeos que postarmos por aqui. Se gostar do meu trabalho, se for de valia pra você, peço também um like pra eu poder tá fazendo mais vídeos aqui no canal. No primeiro comentário aí abaixo e na descrição do vídeo, eu vou deixar o WhatsApp dos meus fornecedores que fornecem chinelos e os materiais todos que eu uso aqui no canal, se vocês quiserem tá adquirindo também, tá? Hoje nós vamos fazer esse lindo modelo, é o modelo pipoquinha, que a gente chama nas artesãs, e vocês podem fazer de vários jeitos, de várias cores. Aqui eu fiz com pérolas número 10, eu vou passar toda a lista de materiais, fiz com o fio enrolado, com strass, esse aqui eu já fiz todo com pérola número 10, uma cor só, e aqui do lado eu fiz com o macramê, então, vocês vão poder fazer de várias formas esse modelinho. Vamos, então, ao passo a passo. Então, os materiais que nós vamos precisar, vamos usar pérolas douradas de número 3, pérolas aqui de duas cores, vamos usar dourada e preta de número 10 milímetro, fio de seda ou rabo de rato de 1 milímetro de espessura, fio de nylon, eu vou usar o 0,35 milímetros. Para usar agulha de dois tamanhos, vocês podem estar usando a agulha número 1, para poder passar o fio aqui, é o fio de seda, e a número 6. 3, isqueiro, um alicate, um estilete ou uma faca afiada, para nós tirarmos o nome em alto relevo do chinelo, e um par de chinelos. Aqui eu vou usar um Havaianas Top da tira larguinha, o número mesmo que eu vou usar é um 37, tá? É a tira de um 37, embora eu esteja usando uma numeração menor, mas o número do chinelo é um 37, 38. Então, primeira coisa, vamos tirar o nome da marca do chinelo que nós estivermos usando. Com o estilete, ao contrário da nossa mão, ou uma faquinha afiada, vocês vão tirar o nome. Tiramos o nome, com a ajuda do nosso alicate, nós vamos tirar as correias do chinelo. Eu vou forçar um pouquinho aqui, e vou fazer isso aqui, ó. Então, nós vamos trabalhar nesse momento com a correia fora do chinelo, tá? E agora, vamos começar a trabalhar com esse fio de seda número 1mm. Eu vou trabalhar com o fio direto do rolinho. Vou pegar a agulha, aquela grande que eu pedi pra vocês, e eu vou colocar aqui o fio dentro da agulha aqui, ó. No fundinho da agulha, assim. Pra começar a trabalhar aqui no comecinho, né? Ah, esqueci de falar no vídeo, gente, me perdoem. Manta de strass que nós vamos usar. Geralmente, meus fornecedores vejam elas em rolinho, assim, mais ou menos dessa largura. E as meninas sempre perguntam pra mim, às vezes, inteira. Então, ela é assim, ó. Eu vou usar, nesse caso aqui, três carreiras. No comprimento da manta, assim, ó, nós vamos cortar ela. Eu vou cortar três carreiras aqui, que eu vou colocar ali na lateral do meu chinelo. Se você estiver com a manta, às vezes, bem certinha o tamanho que vocês vão precisar, pra não desperdiçar, né? Vocês vão medir aqui, ó, porque a gente só vai usar, no caso, daqui até o finalzinho aqui do chinelo, né? Da correda aqui. Eu sempre deixo passando uns três, assim, ó, porque ao enrolar o fio, a manta diminui. Então, eu vou cortar aqui agora a manta. Então, eu vou começar a medir a manta, assim, ó. Eu vou deixar um dedinho aqui, mais ou menos. Quando começa esses risquinhos do chinelo, ó, nós vamos fazer isso aqui. E vou deixar passando um pouquinho ali, porque na hora que enrolar, como eu falei, ela vai diminuir, né? Então, tá, já temos o nosso pedacinho de manta. Aqui, eu coloquei três carreiras, mas pode ser também quatro, que feche toda a correia, vai a critério de vocês, tá? Agora, eu vou começar a trabalhar com o fio, coloquei já o fio na agulha, né? E eu vou começar a trabalhar daqui, ó. Eu vou fazer assim com o fio. Deixa eu mostrar pra vocês. O chinelo, ele tem uma bolinha ali, que é um reloginho, ó. Nós vamos colocar o fio aqui com a agulha. E com a ajuda do nosso alicate, nós vamos puxar assim, ó, pegar um pouco da borracha. Não vamos passar aqui pro outro lado, tá? Só na parte de cima mesmo. E vamos puxar. Vai ficar assim o fio, ó. Eu vou puxar um pouquinho menos o fio, e essa pontinha que ficou aqui, ó. Nós vamos selar com o isqueiro. Então, ela não vai sair dali, ó. Vamos pegar o isqueiro, dar uma queimadinha, e encostamos assim, ó. Ficou bem queimadinho ali, não vai sair esse fio daqui. E agora, nós vamos começar a enrolar. Fiquem bem atentos aí, que aqui é uma nova forma também de fazer com o final da correia. Eu estou com um lado que não tem o nome do chinelo. Então, eu estou com o fio aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui com o fio. Vou passar por cima assim, tão vendo? E vou começar a enrolar. Ele vai ficar seguro ali, eu já vou vir pra cima da correia. Da parte de dentro da correia. E vou fazer uns pontinhos aqui, mais ou menos, vamos enrolando um do ladinho do outro. Vamos fazendo isso aqui. Geralmente, aqui eu faço um dedinho, um dedinho e meio. Sempre um fiozinho bem do ladinho do outro. Quase deu, ó. Fazer mais uma vez. Pronto. E vou vir com o meu strass. Então, eu vou fazendo esse vídeo só por cima. Vai ficar um chinelo mais fácil de fazer. E aí, pode agregar no valor final, né? No nosso tempo de trabalho, a gente pode vender até mais acessível o preço. Eu vou dar nesse vídeo ainda sugestão de preço que vocês podem estar vendendo esse modelo, tá? Olha como é que tá ficando. Embaixo. Vamos fazendo esse mesmo trabalho até aqui na ponta. Desse mesmo jeito que estamos fazendo. Ó, eu estou enrolando aqui, e como eu falei pra vocês, a manta vai ficar certinha aqui na ponta, ó. Mas eu lembrei que eu não preciso da manta até ali a ponta, porque eu vou colocar pérolas aqui. Então, eu vou cortar esse excesso de manta aqui em mim. Tá? Eu não vou precisar, vou colocar as pérolas. Então, eu vou continuar enrolando, ó. Enrolo mais uma vez, bem firme. Mais uma vez aqui, ó. Venho pra cá com o meu fio. Agora, eu vou cortar o fio aqui do rolo. Cortar um pedacinho aqui, porque eu vou usar a agulha agora pra segurar esse fio aqui. Fiquei com o fio assim, ó. Segura firme, vocês vão sempre ter a agulha grande de vocês aí à mão, tá? Porque é a hora de nós colocar o fio aqui, ó. Colocamos o fio. Então, nós vamos ver, o fio tá ali embaixo, ó, do strass, eu coloquei ele embaixo. Eu vou fazer a voltinha assim, ó. Vai ficar aqui. E eu vou entrar aqui, ó. Aqui embaixo da correia e vou com o fio pra cima. Vocês vão pegar aí a ajuda do alicate de vocês. E vamos vir com esse fio, vamos passar por cima da borracha, ó. Assim mesmo. Podem puxar aí a minha agulha. Puxem aí, ó. Vai ficar assim, tão vendo? Então, esse fio, ele já tá seguro aqui, ele não vai desmanchar, ele não vai sair dali. Mas, pra me garantir, eu vou fazer mais uma vez, né? Vou colocar a agulha aqui, ó. Daqui pra frente. Vou fazer assim com a agulha. Aqui no comecinho, é que essa é a minha agulha que eu tô usando, gente. É uma agulha grande de boneca, mas vocês vão usar a agulha número 1 ou a agulha número 2, como eu falei, tá? Podem puxar aí, ó. O fio ficou preso, eu posso cortar esse excesso aqui de fio. E posso queimar a pontinha. Deixa um espacinho pra me selar a ponta. Com o isqueiro. Está prontinho o lado do strass. Agora, vamos colocar a correia novamente no chinelo, pra nós começar a trabalhar aqui por fora. Aqui, a colocação na correia, no chinelo, nesse momento, ela é opcional. Se vocês não quiserem, podem trabalhar com ela assim. Eu gosto de trabalhar com ela agora no chinelo. Vou colocar as correias aqui, ó. E vamos começar a trabalhar. Pego aqui, essa forma de fazer aqui em cima também, aqui no final, é bem legal, viu, gente? Facilita bastante, a gente não precisa ficar dando nó ali, né? Ó, essa minha tira, ela tá um pouco maior, porque ela é uma tira de um chinelo 37, eu tô usando aqui um 36. Mas, é a tira que eu tinha pra mostrar pra vocês, depois eu vou colocar lá no chinelo 37. Bom, agora, nós vamos começar a fazer essa parte aqui. Eu vou pegar minha agulha, minha agulha número 6, eu vou colocar aqui uns dois metros de fio de nylon. Mas, talvez, vai faltar fio, então, a gente vai ter que emendar depois. Coloquei aqui na agulha o tanto que eu precisava, e eu vou dar um nozinho aqui na ponta, ó. Vou dar três nós, um em cima do outro. Um nó, dois nó, e no terceiro nó, eu vou dar dois assim, eu vou entrar... Mais uma vez, na mesma laçada, e vou puxar. Então, vai ficar bem gordinho aqui. Vou cortar aqui o excesso do fio. Então, eu vou começar a trabalhar aqui, ó. Eu vou colocar a agulha aqui no meio. Vou colocar aqui no meio, e vou pra baixo. Eu tentei fazer um tempo atrás costura invisível nesse modelo. Pipoquinha, né? Vou vir aqui pra cima, bem no comecinho. Eu não gostei de fazer esse modelo com costura invisível. Eu não achei seguro. Costura invisível, pra quem tá assistindo aí o vídeo agora, que tá entrando no meu canal... Não aparece ali embaixo, tá? Costura invisível a gente faz só por cima, com a linha. Só que esse modelo, eu não achei seguro com a costura invisível. Então, eu não vou ensinar vocês, porque o que eu não acho seguro, eu não gosto de ensinar. Agora, vamos começar a trabalhar. Então, vamos pegar... Aqui a seleção das pérolas vai a critério de vocês, as cores também. Eu vou pegar uma pérola número 10 dourada e uma pequena número 3 dourada. Nesse vídeo, só vamos trabalhar agora com dois tamanhos de pérola, a 10 e a 3, tá? Lá pro final. Aqui, ó. Vou deixar essa perolinha número 3 e vou passar só na 10. Assim. Gente, me fala como é que tá a imagem aí. Eu sei que o chinelo é escuro, mas às vezes no branco também não fica nítido. Pronto, coloquei uma. Agora, eu vou colocar mais uma pérola. E a perolinha de cima sempre vai ser a douradinha. Novamente, vamos levar lá pro fim do trabalho. Deixamos de lado a número 13 e entramos só na número 10. Agora, eu vou pegar outra pérola preta. A seleção das cores das pérolas aqui vai a critério de vocês, tá? Vocês podem colocar todas de uma cor só, todas coloridas. Aqui, eu vou levar a pérola lá no final, vou segurar ela e vou entrar. Vou pra baixo. Quando eu segurei ela ali no final, agora que eu vou com a linha pra baixo... Agora, vocês escurem pra... Ai, ficou folgado, Bery. É assim mesmo, ó. Daqui do ladinho, eu vou vir com a minha agulha. Passar uns dois risquinhos da marca dos risquinhos. Passar uns dois risquinhos assim, ó. Vou vir com a agulha pra cima e vou repetir o processo. Então, aqui vai ser aleatório a cor das pérolas. Eu vou fazer como eu fiz ali na foto, tá? Pra vocês. Coloquei aqui uma pérola preta, uma dourada. Vou fazer assim, ó, e vou entrar só por dentro da pérola 10. Então, essa perolinha número 3 nossa, ela vai segurar as pérolas. Aqui no meinho eu vou colocar uma dourada. Agora, eu coloquei uma 10 e uma dourada. Vamos lá. Puxei, ó, ficou assim. Agora, eu vou colocar uma preta. Vou colocar uma pérola preta, vou levá-la até o final, ó, e vou deixar ela ali. Agora que eu vou pegar a pequena. Pega a pequena, ó, encosta a preta ali. E aí, segura a preta pra poder entrar só nela e ir aqui pro começo, ó. Vou lá pra baixo. Então, puxa a minha linha aqui. Às vezes, quando a gente faz assim, ó, se ficar muito folgado, vocês puxam a pequenininha aqui de novo pra cima, ó. Com a ajuda da agulha. E puxam ali, ó. Colocam ela e puxam. Aí, ela vai ficar firmezinha. Agora, eu vou fazer mais uma vez com vocês, ó. Porque aqui agora, gente, é tudo aleatório, assim, as cores. Vocês podem estar misturando. Eu vou dizer pra vocês como é que eu fiz aqui a minha. Pontos, eles vão ficar grandinhos, assim, embaixo, ó. Mas os pontos só vão ser na lateral da correia. Na lateral e na outra lateral. Então, os pontos vão ser nessa lateral e depois nessa. Eles não vão machucar o pé, porque essa linha 035... Mesmo pessoas bem sensíveis, elas não machucam o pé. Uma douradinha. Uma preta, uma douradinha. Levo lá pro final, deixo a pequena, entre só na grande e puxo. Como eu tenho uma dourada aqui, eu vou botar dourada... Eu tenho uma dourada aqui, eu vou colocar uma dourada só aqui na ponta. Então, agora, eu vou colocar mais uma preta e uma douradinha. Coloquei assim, ó. Gente, a minha linha, ela está curta, porque ela arrebentou. Aí, ela deu um nozinho e eu puxei e ela arrebentou. Então, agora, eu coloquei a dourada, já coloquei minha linha nova. E eu vou pra cima, novamente. Deixo uns espacinhos, uns dois risquinhos, né? Geralmente, a gente deixa o tamanho da largura da nossa pérola, pra ficar bem juntinho, né? Passei a linha. Se eu coloquei uma dourada aqui, eu tenho uma aqui na ponta. Agora, no caso, a minha dourada, novamente, ela vai parar na ponta. Então, eu fiz assim, aleatório, tá, gente? Como vocês podem estar vendo aqui, ó. Fiz uma de um lado, uma no meio, do outro lado, no meio, do outro lado. Então, vai do jeito que vocês acharem melhor. Agora, eu vou colocar uma preta. Uma grande, coloquei uma grande, uma pequena. Tô aqui dentro só da grande. Firmo aqui. Outra grande, uma pequena. Levo lá pro final. Deixo a número três pequena, vou entrar só na grande. Então, desse jeito aqui, nós vamos fazer até o finalzinho da correia. Agora, eu vou colocar uma dourada. Uma grande dourada. Coloca pequena. E vou puxar. Eu já tenho esse modelo, alguns jeitos assim, parecido no canal. Que eu tenho o Rainha Master, que eu já fiz há um tempão, que é parecido. Então, esse modelo aqui, ele sai super bem. Estou aqui com a linha, eu vou passar uns risquinhos à frente e vamos de novo, ó. Vamos continuar. Então, eu vou fazendo desse mesmo jeito. Agora, eu tenho uma dourada desse lado, eu vou precisar de uma no meio, né? Se vocês forem fazer das cores todas iguais, vai ficar até mais fácil de fazer. Bota fazendo esse chinelo com a pérola número 12, com a 10, que é a que eu tô fazendo, com a 8. A 6, eu acho que ela é muito pequenininha pra fazer esse trabalho. Ao invés de colocar três, teria que colocar quatro. Quatro pérolas, assim, se fosse fazer com a número 6. Então, com a número 6, eu não aconselho você estar fazendo, tá? Não gostei muito do resultado. E eu não gostei de fazer esse modelinho também na Slim, que é aquela Havaianas da tira fininha. Eu acho que ele não fica muito bonito na Slim. Então, gostei de fazer na top, que é essa da tira grossa, você pode tá fazendo na tradicional, na Havaianas tradicional. Vocês podem tá fazendo na Havaianas Color. Todas as Havaianas que tiver a tira fininha, vocês podem tá fazendo. Então, é sugestões minha, né? Que há anos já faço, mas se vocês quiserem fazer, também fica a critério de vocês. Então, eu vou fazer aqui, quando eu tiver lá no fim da correia, eu vou passar uma dica bem legal pra vocês do acabamento ali, tá? Agora aqui, ó, eu tô no final, quero dar uma dica boa pra vocês aqui, ó. Tá faltando uns três dedos aqui pra terminar. Nós não vamos continuar colocando três pérolas, porque se nós continuar, a pessoa vai começar a andar e vai pisar assim, ó. Vai arrebentar as perolinhas aqui e vai acabar caindo o trabalho. Então, agora, nós vamos colocar duas. Como eu tô com uma dourada aqui, eu vou colocar uma dourada nessa ponta. Então, agora, eu vou colocar assim, deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou colocar uma preta, uma preta grande. Assim, ó. Entro só dentro da dez, né? Puxo. Agora, eu vou colocar a dourada grande, a pequena. Vou entrar só dentro da dourada e já vou pra baixo, ó, com a agulha. Então, coloquei duas aqui e agora eu vou voltar aqui pra cima. E vou colocar só uma aqui pra finalizar. Como eu já tenho duas douradas, eu vou colocar uma pretinha e já vou finalizar o trabalho, vocês vão ver. Porque aí vai ficar bem legal, bem seguro. Assim, ó. Coloco aqui, entro só dentro da dez. Vou puxar. Vai ficar assim, ó, o final ali. Agora, eu já posso fazer assim, ó. Vou entrar atravessado com a agulha. E vou lá pra baixo. Como se eu fosse descer quando eu tivesse colocado as três, né? Venho pra cima. Com a agulha. Pronto. Agora, eu já terminei aqui, ó. Vocês podem ver. E aqui ficou bom, ó. Pra pessoa pisar. Eu vou finalizar aqui como uma costura invisível, tá? Eu vou vir com a agulha. Vou andar por dentro da borracha. E vou vir aqui por cima. Com a agulha. Eu vou fazer isso umas duas vezes. Puxo a linha bem firme. E depois que eu fizer umas duas vezes, vocês podem tá cortando aí o fio. A costura fica assim embaixo, ó. Gente, mas com o fio 035, não machuca o pé. E é só aqui onde não pega o pé da pessoa. Essa parte do meio, o pé da gente não pega ali. Se vocês quiserem, como eu falei, podem fazer a costura sem aparecer embaixo. Mas, esse modelo é muito arriscado fazer esse tipo de costura, tá? Então, tá prontinho o chinelo. E eu vou mostrar pra vocês o outro aqui que eu fiz, ó. Eu fiz primeiro essa parte, eu vou colocar o strass agora. Então, fica opcional. Vocês podem colocar o strass primeiro, colocar depois. Vai a critério de vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. É um passo a passo bem legal, né? Dá pra fazer de várias cores. E esse modelinho vocês podem vender a partir de 75 reais nesse ano de 2022. Sugestão de preço a partir de 75. Então, 75, 80, depende o gasto que vocês têm com materiais. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou, não esquece, deixa o like aí. É muito importante pra eu poder fazer mais vídeos aqui pro canal. Os materiais todos que eu usei aqui, vocês vão estar encontrando com os meus fornecedores. Que eu vou deixar o whats deles aqui embaixo, na descrição do vídeo e no primeiro comentário. O que que eu posso dizer pra vocês? Um forte abraço e até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!